Aprovado no fundo. Não, nem esse não. É outro mapa que tem esse. O celular tá curado também com o bot. Vai ser com o bot? Eu não tirei os bot. Ah, esse aqui até nem... O bot, você entrou os bot? Acho que não entrou não. Acho que não. Não, não. É, esse é mais... Obrigado, bot. Acho que o Kibb tá away, não tá jogando. Não, também não consegui entrar não. Acho que também não conseguiu. É, tá sem bot. Sem bot, ó. Vamos lá. Matei! Ah, matei o ave. Na primeira. Vamos lá. Tá pegando. Meu Deus. Temos que jogar o nosso tradicional. Já tá todo mundo aqui em cima. Como que mira? Chega. Temos que calcular a parábola. É, tem que calcular o arco da parábola e acertar mais ou menos perto. Tem antigo aqui também. Ai meu Deus. Tem porque não é sniper. Pulou. Reloading. Estou muito. Cova-me, estou reloading. Tomei. Meu Deus. Reloading. Caralho, pegou. Quanto mais alto, eu não estou atindo. Onde que eu estou aqui? Não tem nada. Tanta fumaça. Ih, é. Morrer. Ah, isso era aqui em cima. Muito ruim. Não, não. Pulei, morri. Caiu. Puta que pariu. Puta. Merda. Merda. Não chega lá. Não chega dentro da janela. Não chega porra. Matei você. Pô, vai estar só 5 a 1. Vocês fizeram, mataram 5 caralho. Não chega. Não chega. Não chega. Ah, não. Nem eu morri ali. Cai pro Deus. Ah, coisa linda. Eu não vi essa! Só vi as farelas Tá bom, salvo tudo de parábola Ah, munição maldita! Ai, eu rebumo muito pouco! Ah, mas você provoca e sai correndo aí! Ah, matei um! 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 Ah! Pegou embaixo! Ah, munição maldita! Volta aqui! Ah, matei um! Ah, matei um! Ah, ele... Uh! Tá machucou! Ah! Ah! Gostei o caralho! Ah! Desligar! Ah, não tem fila nem! Ah, fila nem chegando, tô chegando perto! Ah, não tem fila nem! Que difícil, cara! Oh, munição que acaba! Ah! Isso eu vi! Tá linda! Oh, louco, César! Isso eu vi! Não ai ri! Meu bobo Ah, está muito baixo Vai, vai, vai Eu estou morrendo pra caralho Ah, fio Ah, fio Eu vi o dedo ninguém Ah, foi Ah, meu Deus Caralho! Caralho! Ah, peguei o centro! Quase de novo, hein? Tá quase, tá quase! A janelinha ali onde! Caralho! 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 Senta que tiro livre! Ah! Tem munição! Não! Cai aqui! Agora que eu consigo pegar mais ou menos, parece que eu consigo pegar. Ah! Não! Pegou! Ui! Foi quase que eu matei, caralho! Caralho! Ah! Não pegou! Volta a munição Isso aqui pariu Quanto é para a munição voltar? Em 10 segundos ele recarrega 3 munições Vamos morrer Nossa, estão ali na escada Sniper Ué, começou? Caiu? Ah? Tentei cruzar Ah, eu não sabia disso não A chave ficava uma barreira Eu nem vi teu tiro Puta que pariu, você passou muito pé Ah, minha música não atua Ah, não! Opa! Lá no helicóptero do lado dele Ah, não! Pelo tiro Caralho, tomando Ah, não! Troca troca! Troca troca! Troca troca! Não consegui me recuperar Aprendi Não vai para parar a bolonar, você tem que fazer ela bem alta Ai! Cheguei e tomei Que pariu Que pariu Batei Estar Está gerando Está na casa aqui no fio Boa, cara! Morri! Vamos tomar uma ajuda Batei, batei Batei Porra! Puta, não pegou! Ah, não! Ah, me atuam dois com o tiro só! Puta que pariu, vou ganhar por causa desse tiro! Puta que pariu! Olha que bicho cagão de ferro! Ah, muito bom! Esse foi o último! É o último tiro! Vai aparecer! Estou no pequenininho agora! Cadou o outro! Bele tiro, bele tiro! Bom jogo! Está pequenininho aí! Nossa, eu e o Eric, igual ao menos! Valeu galera, bom descanso aí! Valeu galera, boa noite! Até a próxima! Boa noite! No que vem Rio! Beleza! Valeu galera, boa noite! Falou! Falou, até mais! Valeu, valeu! Até mais!